Pior do que tá, pode ficar. Eu sou o Iago e no vídeo de hoje eu te conto o que faz um deputado e por que você deveria se preocupar em qual deles votar. O número é 10.456. Essa é a quantidade de registros de candidaturas para deputado federal que disputam uma das 513 vagas para o cargo neste ano. Para deputado estadual são mais de 16 mil inscritos para tentar ocupar uma cadeira na Assembleia. E essa gente toda serve pra quê? Funciona assim. Durante o mandato de quatro anos, deputados federais e estaduais passam a ter duas atribuições, legislar e fiscalizar. Isso significa que a pessoa eleita vai apresentar novas leis, sugerir alterações ou, por um fim, as que já existem. Essas propostas serão votadas no plenário e nas comissões, que é onde um conjunto de deputados com a participação da sociedade civil debatem uma série de temas. Mas quais interesses estão ali envolvidos? Vamos chegar lá. Deputados também destinam verbas para a realização de obras em seus estados e municípios e têm a obrigação de fiscalizar os atos do presidente da república, no caso dos federais, e do governador, no caso dos estaduais. Só que, pensa aqui comigo. Quando se discute uma lei que regula, por exemplo, o piso salarial da sua categoria, o valor de um auxílio emergencial, ou alguma política pública para resolver um problema que está lá na atenção primária do posto de saúde do seu bairro. A posição que cada deputado vai ter, se a favor ou contra, se preocupado ou não, tem relação com o projeto de sociedade que ele defende. Um que seja a favor da classe trabalhadora ou, o contrário, dos grandes empresários, latifundiários, bancos e por aí vai. Quer ver? Um monte de gente diz, eu sou a favor da educação. Mas qual o modelo de educação? Uma privatizada, controlada por magnatas do ramo? Ou uma pública gratuita, com muito investimento e valorização real de professores e pesquisadores? Mas como fazer isso se a maioria dos deputados aprovou, em 2016, o teto de gastos, que limita os recursos para essa e outras áreas por 20 anos, se até lá a lei não for derrubada, para sucatear esses serviços e daí sair entregando tudo para os grupos econômicos privados? O campo é muito bem articulado. Por isso, agora que já sabe o que um deputado faz e por que faz, é importante que você não desperdice seu voto. Sua decisão tem efeito direto na sua vida e não dá para deixar esse espaço de disputa ocupado por quem não vai correr atraso em mudanças concretas para o seu cotidiano. Lembre-se de pesquisar também sobre o histórico e as ideias que o partido em que a pessoa está se candidatando defende. E não se esqueça que a nossa luta não começa e nem termina nas eleições, mas continua na rua e nos movimentos sociais. Pior do que tá, não pode ficar.